Vamos num instante ao Homem que Mordeu o Cão. É uma oferta motopio, soluções para empresas e Homes Place. Escreva-se até dia 12 e o Homes Place oferece o mês de Abril. Visite um clube. Margo, take it away! Dê-lhe este episódio, como arrumar casas e reputações de artistas. Bom, quero saber. Estás ansioso? Sim, sim. O Homem que Mordeu o Cão. Mas como arrumar casas só amanhã, porque hoje é dia de não fazer nada em casa. Pois é, eu hoje não vou mexer uma palha. Deixa-me pensar, nos outros dias também não. Bom, eu ando a tentar meter na cabeça do meu filho a ideia de que ele tem de arrumar o que desarruma. É provavelmente a coisa mais difícil de meter na cabeça de uma criança. É verdade, confirma. O momento de arrumar o que está desarrumado é também o que mais se parece com um livro de Charles Dickens na minha casa. Porque o meu filho faz um comovente teatro de sofrimento, onde são ditas frases tais como... Não posso arrumar porque estou cansado das mãos. Cansado das mãos. O que faz com que eu dê por mim a dizer o tipo de frase que eu me lembro de ouvir adultos a dizer quando eu era miúdo e que eu dou agora por mim é a herdar dos meus antecessores. Coisas do género. Estás com as mãos cansadas para arrumar, mas ainda agora não estiveste com as mãos cansadas para desarrumar, não é? Fiquei sem fogo com isto. Mas tem que ser de coisa tonta. Pois tem, pois tem. Quando chega a altura de arrumar o que está desarrumado, o meu filho, sempre enérgico, nessa altura passa a arrastar-se com o ar consumido e a dada altura diz que não consegue arrumar tudo sem ajuda e é a minha deixa para eu disparar um certeiro. Precisas de ajuda para arrumar, mas não precisas de ajuda para desarrumar, não é? É pai, é tão o que acontece em minha casa também. E eu dou por mim a lembrar-me como os adultos soavam tão irritantes com estas linga-lingas, mas é interessante como os ângulos mudam e eu percebo agora o quão irritantes conseguem ser os pequenitos. O que vale é que depois consigo ter o melhor de dois mundos. Quando aparece a minha mulher que me diz Foste tomar banho e deixaste a roupa toda espalhada na casa de banho. Há o que eu digo, é pá, desculpa, esqueci-me, arrumá-la e depois passou. Mas isto é de dormir pouco. Eu ando cansado. Há o que ela diz, andas cansado para arrumar, mas não andas cansado para espalhar, não é? E eu penso, reis-me a parta. Bom, o que é que se passa? Passa-se que na Geórgia, na América, um pai, soldado do exército americano, desesperado por não conseguir convencer a filha adolescente a arrumar o quarto, apesar do homem ser um pilar de disciplina, ele decidiu tomar uma medida drástica. Quando a moça chegou a casa um dia destes, deparou com toda a sua mobília de quarto cá fora na rua. Tudo. Cama, roupas, estantes, cadeiras, cómoda, escrivaninha, o computador, tudo isso. E uma tabuleta onde se podia ler Hailey, o teu quarto mudou-se para a rua. Da próxima vez limpa-o. Quando ela chegou caiu-lhe tudo ao chão. Bem. E ela não teve outra solução senão arrumar aquilo. Demorou um dia inteiro. Era isso ou viver no quintal ao ar livre. Eu acho que isto com o meu filho ainda não funcionava, porque ele ia achar que ter um quarto ao ar livre ia ser a melhor ideia de sempre. Agora que penso nisso, eu próprio ia achar isso giro. Agora que chegou o bom tempo. Bom, ainda não tínhamos falado disto no cão. O estranho momento de fraqueza de James Franco com uma fã. Vocês de certeza que leram sobre isto? Ele já pediu desculpa. Já pediu, pois é. Mas foi das coisas mais bizarras de sempre. Uma superestrela de Hollywood quebra a barreira de inacessibilidade entre superestrelas e fãs via Instagram. O que se passou foi que ele achou graça a uma miúda que o seguia no Instagram. Começou na converseta com ela. Conseguiu que ela lhe desse o número de telemóvel. E depois andaram a trocar mensagens nas quais o James Franco se apercebeu. Que a jovem tinha 17 anos. Apercebeu-se e mesmo assim continuou. Até fotografias lhe mandou para provar que era ele. E ele andou ali. Sai comigo. Sai comigo. E a garota acabou por esmagá-lo com a resposta. Voltamos a falar quando eu estive há 18 anos. E depois, pumba, espetou com a conversa toda na net. Para grande espanto do James Franco. Que eu achava que era um tipo mais inteligente. Agora, o que é que sucede? Sucede que passou a ser um passatempo da net. Bombardear o Instagram do James Franco com piadolas. Nas últimas horas, o ator foi brindado no seu Instagram com comentários como Tenho 17 anos. Ama-me. Outra fã diz, tenho 16 anos, fica maluco. Outra diz, eu não tenho 17 anos, mas a idade é só um número. Pá, ele está tramado. É por isso que eu só peço o número de telefone a fãs minhas com mais de 75 anos. Porque muitas delas não têm redes sociais. Têm nóquias daqueles de Ecrã Verde. Ou então só telefone fixo. Ainda com disco. Assim posso flirtar com essas queridas senhoras. Sem correr o risco de que elas revelem a alguém. A não ser à cabeleireira. É ou não é a minha senhora? Mas elas sabem quem são. Bom, só para terminar. Este fim de semana eu estive num sítio onde vocês têm de levar a família toda. E eu fiquei de falar sobre isso aqui porque eles precisam de ajuda. Estive no Abrigo dos Jumentos. Não sei se vocês já conhecem isto. É ali para os lados de Mafra. E há duas associações. A Burricadas e a Reserva de Burros estão a fazer um trabalho notável para preservar esta espécie. Sim. Burricadas, sim. A espécie está praticamente extinta em Portugal. Inserir aqui comentário sobre política. Porque foi o que aconteceu várias vezes no meu Facebook quando eu disse que estava na Associação dos Burros. O meu filho andou de burro. Eu consegui conviver com os jumentos sem que me acontecesse a pior coisa que pode acontecer quando se convive com os jumentos. Que era um deles pisar-me um pé. Diz que a sensação de ter a força de 300 quilos concentrados num casco que nos calca o pé é de guinchar. Mas não aconteceu e é um sítio incrível para passar um dia agora que veio o bom tempo. Além disso, talvez vocês não saibam disto, mas o cocó dos burros... Pronto, pronto, pronto. Era uma pessoa que tinha uma barra, deixa-me ouvir. Sério? Sim. O cocó dos burros não só não cheira, como é bonito. Espera aí. E parecem uns seixos decorativos muito redondinhos. Eu punha na boa cocó de burro em cima de uma coffee table. Não, não. De uma tacinha, não é cocó de burro. Lembra-se disso quando foi a casa do Nuno. O cocó de burro não fazem, é que não. Eu fico de ver no querido mudei a casa e aqui no meio vamos pôr um arranjo só em cocó de burro. Sim, fica bem. Eu posso trazer, que eu quero ir lá mais vezes. Não, não tragas. Não tragas, deixa-me. Mas olha, pode-se mexer nos burros à vontade. Ah, sim. Eu tive com uma cabra ao colo. Eu nunca tinha pegado numa cabrinha. Mas o que é que tem a ver a cabra com os burros? Porque também há lá cabras. Nós podemos estar em... Podemos espojar-nos no chão com cabras e burros. Tu, para arrumar a roupa sua, já estás cansado. Agora, para ir ver os burros. E pegar em cabras. Sabe o que a cabra disse? Não é? Põe-me no chão, Nuno. Põe-me no chão. Era a resposta que eu estava a pedir. O homem que mordeu o cão foi uma oferta a Montepil. Quando a sua empresa ganha, ganhamos todos. E Om's Place aproveita a Páscoa para colocar as calorias em dia. Visita um clube. O homem que mordeu o cão. Há mais daqui a uma hora. Não me engano. Obrigado.